A Parma quer realizar os seus desejos de ter os melhores e mais belos móveis do país em condições de pagamento que cabem no seu bolso. Dormitórios, salas de jantar e estar, estofados, projetos personalizados e muito mais para deixar sua casa ainda mais completa com descontos de até 50% nos pagamentos à vista ou em até 10 vezes sem juros. Promoção válida em todas as lojas Parma. Viva bem, viva Parma! Viva Parma.